Fala galera, vai ser um vídeo rápido, aqui acelerado, porque são 12 contratipos perfeitos agora para o inverno, 12 contratipos invernais. Essa estação do ano eu adoro, eu gosto de sair à noite nessa estação do ano, usar as bombinhas, os perfumes mais quentes, mais sensuais, mais orientais. E eu vou trazer aqui 12 fragrâncias de várias casas, não está em ordem de preferência, não tem ranking. Aqui eu vou falar das que eu mais gosto de cada casa para essa estação do ano, beleza? Começando com Opel da Tera Cosmetics, uma excelente fragrância de couro, contratipo do ombro Eléria de Tom Ford, eu amo esse perfume. E aqui a gente vai ter esse couro um pouquinho mais sujo, emborrachado, sempre quando você vê notas de couro com jasmin, o jasmin vai dar aquele toque emborrachado para o couro, vai ter que ser aquele couro mais de jaqueta, emborrachado, levemente sujinho. Ele tem um especiado, verde, camforado, bem de leve na saída, de cardamomo, e uma secagem, um toquezinho de âmbar e de musgo, que traz mais virilidade, mais peso para a fragrância também. Excelente perfume de couro para usar agora no inverno, com aquele jaquetão de couro à noite, muito top. Recomendo demais, Opel da Tera Cosmetics. Mais uma opção, vem lá da Casa Clauque, isso aqui é um decante do meu parceiro de decantes aqui do canal, a Tia Decante, vou deixar o link aqui na descrição, o link também passando aqui no vídeo. Lá na Tia Decante a gente encontra várias casas de contratipo, tá? E perfumes nacionais, e aqui a gente tem o Fumigante da Clauque. Excelente contratipo do By The Fireplace, melhor do que aquele árabe, tá? Se eu não me engano, não sei se é a Emya, nome estranho. Fumigante, ele vai trazer aquela castanha deliciosa, meio amanteigada, maravilhosa que tem no By The Fireplace, com bastante madeira, esfumaçado, dá a impressão de estar assando a castanha na fogueira, na lenha, lenha pegando fogo, é bastante esfumaçado, bastante amadeirado. Também tem um amadeirado confortável de cachemirra, a baunilha aqui também é uma baunilha quente, esfumaçada, aconchegante, perfeito para uma noite de inverno, em frente à lareira, excepcional, e tem resenha aqui do By The Fireplace aqui no canal, tá? Vou deixar o card aqui. Excelente contratipo do By The Fireplace, galera. A castanha, com o amadeirado esfumaçado, a baunilha e o amadeirado de cachemirra, bem aconchegante. Quente, sensual e aconchegante. Mais uma opção, Sweet From Heaven, da In The Box. Ele está sempre figurando aqui nas listas, né? O vídeo, perfumes para usar no dia dos namorados, vou deixar o card aqui, eu falei dele. Ó, já usei um dedo dessa fragrância, e se você ver lá no vídeo, ele está com mais volume, né? Usei bastante agora no inverno. É um perfume com aquela abertura de conhaque alcoólica maravilhosa, acompanhado de canela. Vai trazer o Pralinê, aquela doçura do Pralinê, e aquele amadeirado seco de carvalho, que traz, esse conjunto traz aquela ideia, né? Do conhaque, curtindo no barril de carvalho, com essa anúncia amadeirada. A anúncia amadeirada é mais leve, o Pralinê mais destacado. Principalmente a canela é o principal destaque aqui, com essa nota alcoólica. É uma fragrância buzzi, quente, sensual, maravilhosa. Tá? Sweet From Heaven, da In The Box. Isso aqui já é um sucesso lá da casa In The Box. Sweet From Heaven. Agora a opção lá da Vivant Cosmédico. Fiz resenha recentemente desse perfume aqui no canal, vou deixar o card aqui. Uma fragrância maravilhosa, contratipo do Puri Ravenne, né? Da Thierry Mugler, perfume descontinuado, sumiu das prateleiras. Uma fragrância que vai ter um combo de tabaco e mel maravilhoso. Um tabaco mais frutadinho, o mel mais limpo, né? A gente tem também um patchouli terroso, característica da linha Mugler, né? Principalmente dos primeiros betes, um patchouli mais terroso. Um amba e também um achocolatado de base, delicioso. É um perfume mais de blocado, né? É um bloco olfativo delicioso. São dois blocos olfativos. Vou deixar a resenha aqui pra vocês entenderem melhor. A questão desse perfume é um perfume delicioso. Um oriental gourmand, né? Perfeito agora pro inverno, pra jantar com a patroa, com a esposa, com a noiva, com a namorada. Delicioso. O Havane Home, lá da Vivant Cosméticos. Agora, em formato de decã, lá da Tieta Eccanti também, parceiro aqui do canal. Crush For You da Asa. Que fragrância maravilhosa. Me arrebatou. Eu fiz o top 10 Asa. Vou deixar aqui o card, tá, galera? Fantástico isso aqui. O Crush On Me, eu sempre falo, é um dos poucos perfumes... A primeira resenha do fragrância foi minha. Poucos perfumes de caramelo gourmand que eu curto. Eu não sou muito enxergado, tá? Mas isso aqui é muito equilibrado. É um caramelo mais esfumaçado, mais queimado, na minha percepção. Tá? Com combo de íris e um patch-li terroso. Mistura isso tudo. É uma fragrância simples, né? Dá pra ver três notas em destaque. Aí tem, se eu não me engano, gengibre, umas notinhas meio verdes por trás. Bem sutis, que quase não dá pra perceber. Mas o destaque é a íris, tá? A íris, na saída, tem um destaque maior. Depois ela assenta um pouco. Com o caramelo queimado e o patch-li terroso. Crush For You. Uma fragrância deliciosa. Além de ter uma pegada gourmand, oriental, quente. Também tem uma elegância e sofisticação por causa do patch-li. E com a íris também. Fragrância excelente, tá? Vou deixar o cupom aqui, Renato, em caixa alta, aqui na edição do vídeo. Tá? E conheçam essa fragrância, se vocês não conhecem, galera. Crush For You. Galera, a próxima opção é o Caliente Absolute. Tá? Se vocês são amantes de perfumes de baunilha. Gosta lá do Leiton. Do Anid Nishani. Do Robin Vanille. Do Lunifeline. Vocês precisam conhecer o contratipo do Absolute Aphrodisiac da Casa Initio Parfum. É maravilhosa essa fragrância. Cuja estrela é a baunilha com o âmbar. Tá? A baunilha aqui é uma baunilha deliciosa, quente, doce, sensual, acompanhada de castório, que traz uma doçura também pra baunilha. Uma leve sujeirinha. Traz vida pra fragrância. O couro aqui é bem suede, bem camurça, né? Nada animálico. Acompanhado de um âmbar um pouquinho mais amargo, adocicado, madeirado, mais amargo, mais facetado por ládano. Tá? Excelente essa fragrância. Me arrebatou esse perfume. E eu preciso pedir lá ao pessoal da Asa o frascão desse perfume aqui. E eu tô até escondendo a minha esposa também. Senão ela vai acabar com esse meu decã. Decã lá da tia Decantes também. Tá? E lembrando que a Asa também tem o formato de decã, tá? Trouxe aqui um decã da Asa. A Asa também. Se quiser conhecer, vai no decã da Asa. Mas isso aqui eu já arriscaria um blind. Tá, galera? E não esquece do cupom aqui pra ajudar o canal a fortalecer essa parceria. Próximo. Estamos falando de baunilha? Aqui mais um. Bourboni contra tipo do Altair Parfum de Marley. De abertura a gente tem aquele combo de Elemi, que é uma resina mais a limonada, com cardamomo e a flor de laranjeira, já com a baunilha. A baunilha aqui é o destaque desde o início, só que ela tem essas facetas de background, tá? Então a baunilha vai evoluindo com esse background vai mudando. A baunilha é sempre a mesma, tá? E tem uma pitadinha de canela na base, um pralinê acompanhando essa baunilha, mas a baunilha é sempre na frente, sempre em destaque, tá? Essa flor de laranjeira que acompanha aqui a baunilha de abertura, deixa ela uma baunilha mais leve, mais aberta, né? Não vou falar que é um perfume fresco, tá? Perfume até primaveril, outono e inverno. Mas traz certo frescor e com o tempo ele fica mais especiado, de canela, pra alinê vai adocicando a fragrância mais. Tem madeira de guaiá que traz uma faceta amadeirada com bastante ambroxa, mas a baunilha sempre em destaque. Uma baunilha bem gourmand, sabe galera? Muito bom esse perfume contratipo do Haltane Parfum de Marley. Mais uma opção aqui, que tem íris, notas alcoólicas, amadeiradas, cremosas e castanha também. Reserve Man, contratipo do Reserve Privé de Givenchy ou Givenchy. É uma fragrância maravilhosa, ele vai trazer uma íris que traz um atalcado, mas ela com o sândalo aqui, ela traz uma faceta mais amanteigada. A íris com o sândalo, aqui na pirâmide olfativa são notas amadeiradas, mas visivelmente eu sinto essa cremosidade do sândalo. Amadeirado doce e cremoso do sândalo aqui, acompanhado de castanha, bastante castanha com íris, com essa madeira cremosa. Um leve toque de uísque, no meu olfato não é aquela explosão de uísque, tem um leve toque booze aqui acompanhando. Com essa nota de castanha, um amadeirado cremoso e ambarado. É um perfume quente, sensual, alcoólico e ainda assim bastante elegante. Perfeito agora para o inverno. Reserve Man, baita de um contratipo do Reserve Privé de Givenchy. Galera, vou pedir desculpa para vocês que até o presente momento o estoque da JA está vazio. Ele está renovando as apresentações, uma apresentação provisória, vai vir as apresentações que ele está desenvolvendo junto com os fornecedores da China. Então, acredito que todas essas fragrâncias que eu vou falar aqui, eu acho que a UD ainda tem algumas unidades, a UD no site. E aproveita, não tem mais o cupom 50, mas eu vou ver com o Jeff qual é o cupom que está em atividade e vou deixar aqui no vídeo e na descrição o cupom que está em atividade. Tem algumas unidades do A UD, que é o contratipo do Sweet A UD de Roja, que para mim é o rei dos gourmands. É um gourmand, não aquele gourmand muito Nutellin, é um gourmand mais complexo, eu gosto muito disso. Ele vai ter essa abertura de patisserie, de uma nota de patisserie, que é uma nota bem gourmand, que remete a doce, tortas, briocha, manteigado. Tem o que de frutado vermelho, como se tivesse um brioche, uma torta, recheado com frutas do bosco. Do bosco é italiano, desculpa, frutas do bosque. Na Itália a gente compra muito tortas e doces, fala combo do bosque, fruta del bosco. Fruta del bosco, que é mertilo, framboesa, amora, morango, são todas frutas do bosque. Aí tem esse combo, aqui no meu olfato é isso. Esse combo de frutas do bosque, com essa nota manteigada, docicada, gourmand, com notas resinosas. É difícil, de início eu não sentia, mas eu consegui isolar e achar o UD aqui, a nota de UD. UD e esfumaçado, levemente esfumaçado, com notas resinosas, UD e rosa também. Uma rosa mais cosmética, mais facetada para o mel, que entra junto com essas resinas. E a nota de Patisserie sendo a estrela da fragrância, tá? Sempre a nota de Patisserie na frente, com esse background de UD, resinas e rosas e levemente esfumaçado. Uma fragrância espetacular, muito boa e excelente criação da JA. Vamos falar agora de um best-seller da JA, foi uma das primeiras resenhas minhas do canal. Não sei se eu consigo deixar a card ainda. A resenha do Dark Moon com o Lunifeline, eu fiz o lado a lado. Eu tinha o frasco do Lunifeline, vendi para ficar o da JA, que é praticamente igual. Eu sei que a galera não gosta, mas isso aqui, cara, é muito igual ao Lunifeline, tá? Ele vai ter essa abertura bem especiada, um toque de canela, pimenta rosa. Mas o principal é que ele evolui para um amadeirado, de cedro, macio, mas bem esfumaçado. Já com essa nuância esfumaçada bem forte, serazida pelo Chirax. Vai entrando o bálsamo do Peru, que tem essa faceta de baunilha com canela também. Ele traz mais doçura do que a própria baunilha dessa fragrância, que é uma baunilha pouco doce, mas bem quente, bem esfumaçada. Acompanhada do Chirax, das nuanças amadeiradas, é bem esfumaçado, é levemente adocicado, né? Ele é bem no limear ali, para não ficar melado. Bem equilibrado, bem harmônico. Dark Moon, que é um perfume, para mim, na minha visão, é um quente, sensual, mais maduro, para um homem mais maduro, tá? Bem esfumaçado, essa baunilha aqui, deliciosa. Baita de uma fragrância, similaridade altíssima. Performance também muito boa, tá? Dark Moon da JA. E agora, um contratipo do tão hypado Naxos de Zerjof. Uma baita de uma fragrância. Para mim, um dos melhores contratipos do Naxos em atividade é o Contemporary Heritage da JA. Ô nomezinho difícil, hein? Uma fragrância maravilhosa, com aquela abertura levemente cítrica, muito rápido, né? Dá para sentir a bergamota com limão, principalmente o limão na abertura. Mas, rapidamente, facetas alavandadas, com jasmin, mais frutadinho, vai subindo na fragrância. O mel, depois o tabaco. E eu sinto essa evolução sempre em camadas, em escala, tá? Essa parte cítrica, com lavanda, depois o mel, depois o tabaco, o jasmin, aí vem o tabaco. Aí a baunilha tonca, vai subindo. A baunilha também sobe já um pouquinho mais rápido, a baunilha com a tonca. E um amadeirado, principalmente, de cachimirra, que traz um lado bem confortável para a fragrância. Esse tabaco mais sequinho, com o jasmin mais frutado, essa parte lavandada, maravilhosa esse combo de tabaco e mel que tem nessa fragrância. É um dos meus preferidos da casa Zerjof, o Naxos. E aqui a gente tem um excelente contratipo do Zerjof. É o Naxos que é o único Zerjof que eu mantive na coleção, o resto eu mandei tudo embora. Tá aqui uma excelente opção ao Naxos no mercado atualmente, tá? Contemporary Heritage. Agora, se você quer, nesse inverno, usar uma proposta bem elegante, quente, sensual e ainda assim muito elegante, muito madura, tá aqui o contratipo do Amber Aude de Rojadove. Olha a cor desse líquido, esse líquido me encanta, tá? Não usa na roupa clara, que mancha, galera. Manchou a fita. Tô sempre borrifando ele aqui, pra sentir o cheiro. É uma fragrância ultra exclusiva e ultra elegante pra usar agora no inverno, tá? Um perfume cujo o acorde principal seria âmbar com oud e rosa. A rosa mais clássica, mais cosmética, mais clássica, datada, mais facetada por mel, tá? Essa rosa de centifolha, rosa de maio, rosa de graça ou a rosa francesa. Tem vários nomes. Ela é diferente daquela rosa fresca, né? A rosa da macena. Acompanhado de um âmbar muito delicioso, também mais puxado, caprichado, nulada, nesse âmbar que tem aqui. O oud traz uma sofisticação, uma elegância, essa parte amadeirada pra fragrância, com a rosa, com o âmbar. Um toquezinho atalcado da íris, tá? A civeta reforça esse lado atalcado da íris e traz uma leve sujeirinha pra fragrância. E também a gente tem esse âmbar com o ládano um pouquinho mais medicinal, mais facetado em própolis, né? O ládano traz muito essa faceta de própolis. Então, traz esse toque medicinal pra fragrância. Tanto o ládano no âmbar que tem aqui, com a rosa mais cosmética, a rosa de centifolha, traz um toque medicinal pra fragrância. Eu já ouvi muito, assim, de gente nova da fragrância, na perfumaria, que foi lá e experimentou o sumptus, não gostou e falou que tem cheiro de remédio. Ele tem um toque medicinal mesmo, tá? Vindo dessa rosa, desse âmbar mais amargo, mais própolis do ládano aqui. A fragrância é excelente, maravilhosa, clássica, elegante, única, ultra-exclusiva, né? Esse acorde de âmbar, rosa e oud principalmente. Tá aqui o sumptus contra tipo do Amber Aude de Rojadove. Uma fragrância aí de 4, 5 mil reais. Valeu? Então, essa é a lista, galera. 12 fragrâncias pra usar agora no inverno. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. Se você conhece alguma dessas fragrâncias, deixa aqui a sua impressão, a sua experiência com essa fragrância aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você a minha impressão também. Forte abraço, fica com Deus. Ajuda no engajamento do canal. Tá vendo esse vídeo? Pensa em se inscrever, galera. Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.